Olá amigos, estou aqui novamente para dar aquela dica rápida, mas uma dica maravilhosa e deliciosa para você. Quem não gosta de um bolo de cenoura? Agora, eu garanto para vocês, é o melhor bolo de cenoura que você já comeu na sua vida e ainda super saudável que você pode comer sem culpa. Nada de chocolate, nada de açúcar, pouca farinha. Eu vou usar farinha de coco. Você vai ver que maravilha que vai ficar este bolo. Primeiro quero mostrar para vocês que eu já deixei pronto. Olha, fiz um creme, tá? Fumacinha, tá vendo? Tá até quente ainda. Esse creme, ele é diferente porque não vai chocolate e ele fica maravilhoso. Aqui, para preparar esse creme, eu peguei duas cenouras, uma xícara de chá de água e uma lata de leite condensado diet. Se você quiser usar a normal, fica a critério de cada um. Esse bolo, você pode fazer ele na versão diet e você também pode fazer com açúcar, se você preferir. Eu vou fazer uma camada no meio do bolo desse creme e depois nós vamos jogar o resto que sobrar em cima do nosso bolo. E que que vai nesse bolo? Ele vai duas, duas laranjas espremidas, o suco, uma xícara de leite, eu pus um pouco mais de uma xícara de leite, leite, três ovos, três colheres de sopa bem cheia de manteiga, mas você pode fazer com óleo também de coco que fica ótimo, você pode fazer com óleo de abacate também que fica ótimo. Duas xícaras de adoçante, três cenouras picadas, uma colher de fermento, uma xícara de chá de farinha de coco e uma xícara de chá de farinha de trigo. Então primeiro a gente começa com os líquidos. Então vou colocar aqui no litificador o suco das laranjas, tá? Duas laranjas espremidas, ó, tá aqui. Eu vou colocar, aqui tem mais de uma xícara de leite e a gente sempre deixa uma reserva porque depende muito da cenoura. Você pode ver que a cenoura tem uma época que ela tem mais líquidos e tem época que ela fica mais seca. Então se precisar de mais leite, se você sentir que sua massa necessita mais de leite, você pode colocar. Então eu vou colocar aqui, ó, só a metade e vou reservar essa quantidade do leite. Vou colocar os ovos, três ovos. Já vou colocar a manteiga, ó, espirrar. Vou colocar pra cá. E agora eu vou vim com a cenoura. Ó, vou pegar com a mão pra não ficar... Então primeiro nós vamos bater isso aqui, ó. É rapidinho, ó. É rapidinho, esse bolo fica maravilhoso, super nutritivo. Se você quiser também, aqui você tem uma outra opção. Colocar duas cenouras e colocar uma beterraba também junto. Fica maravilhoso. Então agora eu vou bater isso aqui, ó. É importante bater bem batido mesmo. Tem que virar um creme. Até se precisar de mais leite aqui, depois você pode colocar. Mas por enquanto, não coloco leite não. Olha, então deixa eu chegar pra cá. Não vai... Não vou colocar nem a farinha no litificador. Não vou bater no litificador, não. Vou colocar a farinha aqui, ó. Agora eu vou vim com o açúcar. Que é o adoçante, né? Que eu tô usando o adoçante. Vou misturar isso aqui, ó. Primeiro. Adoçante. Ó. Gente, essa massa fica divina. Você nunca mais vai querer fazer outro bolo de cenoura. Agora eu vou colocar a farinha de trigo. Colocando aos poucos. Deixa eu mexer aqui já, ó. Ó. Vamos colocar o resto, não tem importância, ó. Essa foi a farinha de trigo. Depois eu vou colocar a farinha de coco. Se você quiser fazer só com farinha de trigo, você pode fazer... É... Só que você usa duas xícaras de chá de farinha de trigo. Aqui eu tô usando uma de farinha de trigo e uma de farinha de coco. Porque a nossa versão aqui é fazer um produto mais saudável. Pra comer, mas sem culpa, né? Porque isso aqui, dessa forma, até diabético, pode usar, tá? Pode comer, não tem problema não. Ó. Agora você pode ver que a cor é diferente, ó. Da farinha de coco. Fermento sempre por último. Porque o fermento, ele que vai... A gente nunca deve bater muito fermento. E sempre puxando de baixo pra cima. Então daqui a pouco eu vou colocar o fermento. Primeiro mistura toda essa massa, ó. Ó. Agora eu vou vir com a minha colher de fermento, ó. Aqui, ó. Nós vamos fazer assim, ó. Sempre de baixo pra cima. Né? Sem mexer muito. Sem bater muito, mas tem que mexer. Com mais delicadeza. Pra que a massa nossa cresça mais. Ó. Não é rápido, gente. Não é fácil. Esse aqui, qualquer um faz. Né? Cozinha não tem muito mistério. As pessoas falam, ah, eu não sei cozinhar. Gente, todo mundo, se quiser, aprende. Porque não tem... A cozinha não tem muito segredo, né? Olha. Essa massa. Olha, como é que ela tá crescendo, olha. Você pôs o fermento, você pode ver que ela já fica diferente, ó. Ela começa a crescer, ó. Então aqui, agora, deixa eu tirar aqui. Eu tenho aqui, ó. Uma forma untada. E eu, se você quiser, porque tem pessoas que gostam de jogar uma farinhazinha. Eu não ligo pra isso, não, tá? Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar... Uma parte dessa massa aqui, ó. Mais ou menos a metade, só. Fazer duas camadas. Essa é o segredo. E a diferença é que fica esse bolo. Gente, fica tão leve. Vocês não acreditam a leveza que fica esse bolo. Deixa eu pôr mais aqui. Tá bom. Ó. Mais ou menos assim. Né? Você vai acertar aqui, ó. Entendeu, ó. Acerta o bolo. Agora, pra isso ficar bem ruim mesmo. Eu vou pôr aquele cremezinho. Mostra aqui o creme, ó. Tá? Vou pôr a metade desse creme aqui. Vou fazer uma camadinha, ó. Assim desse creme, ó. Olha aqui o creme. Feito com a própria cenoura. Não tem nada de chocolate. Ó. Tá bom. Então agora eu vou dar uma acertada. Essa camadinha aqui, ó. Que vai ficar esse creminho no meio. Porque o bolão vai ficar seco. E eu vou vir com o resto da massa agora, ó. Ó. Faço isso, ó. Vamos levar pro forno. E depois, mais ou menos 45 minutos, 50 minutos. Aquela técnica. Enfia um palitinho. Ou seu garfo, se ele saiu limpinho. Tá assado o seu bolo. Aí depois, eu vou mostrar pra vocês. E nós vamos jogar aquele creme em volta. Até daqui a pouco. Olha, gente. O creme. Depois que esfriou. Aquele cremezinho. Agora, olha só a situação. Olha aqui, olha. Precisa de chocolate? Não. Olha que delícia que vai ficar esse bolo. Olha. Tem lá no canal no YouTube. Tem um cházinho daquele. Com esse bolo. Gente do céu. Você pode ir pra geladeira se quiser, ó. Pra ele encorpar. Vocês gostaram? Eu não falei pra vocês que era o melhor bolo que você já comeu na sua vida. Faça e depois me conta. Um abraço a todos. E até a nossa próxima dica. E até a nossa próxima dica.